Só uma surubinha de leve, surubinha de leve com essas filha da puta Taca bebida, depois taca pica e abandona na rua Só uma surubinha de leve, surubinha de leve com essas filha da puta Taca bebida, seita, seita, seita Hoje eu tô transante, hoje eu tô transante Tu vai se dar, tu vai quicar sua putiane Hoje eu tô transante, hoje eu tô transante Tu vai cintar, tu vai cintar Gira, gira, ficou ch arrestado Garido, você vai gostar, vai guia Gira, você vai gostar, vai guia Tá nervoso Parada é essa, mas é gostoso, né? Sempre na hora do amor, elas falam pra gente chamar daquele nome mais safado, né? Ah, me chamem disso, me chamem daquilo Me chamem de pai, prisa e pan, tá ligado? Pra não falar a parada pai, prisa e pan Tem que falar pai, prisa e pan Aí a gente fala assim, ó Calma, relaxa Então senta pro dia Certo, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL